Solidão hoje em São Paulo é opção, sabia disso? Olha, se imagina que neste salão maravilhoso de baile, toda quarta-feira tem o baile da nostalgia aqui do Clube Atlético Juventus. Sabe o que quer dizer isso? Este salão maravilhoso, olha o tamanho disso aqui. Fica lotado de gente, com grandes orquestras, Milton. Perfeito. Toda quarta-feira. As melhores orquestras desse gênero estão aqui todas as quarta-feiras. Olha, você que é da terceira idade, da média idade, da última idade, da primeira idade, faz o que você quiser, mas vem aqui se divertir, fazer amigos. Olha, não tem realmente sorte, você só vai ficar sozinha se você quiser. Agora, que outras festas nós temos, Milton? Nós vamos ter dia 30 de novembro um jantar dançante, abrilhantado pelo Grupo Fruto da Terra, onde terá em cada mesa de oito pessoas um barriozinho de chope. Um barriozinho de chope, já calcula como você vai sair da mesa, né? É isso mesmo. Torta-se. Mas feliz e divertido. Que outras coisas a gente vai ter? Tem o Roberto Carlos, verdade? É, nós vamos ter em dezembro, se Deus quiser, dia 22, Roberto Carlos. Ai, que maravilha. Agora, sabe o que é o melhor disso tudo? O melhor é que você já é sócio. A promoção que o Juventus está fazendo esse mês é uma coisa alucinante, eu nunca vi nada igual. Você não vai pagar título nenhum, isso é inédito, né? Na história dos clubes de São Paulo. Perfeitamente. E só vai valer até o fim do mês, porque a partir de 1º de dezembro, o título vai para 600 reais o familiar e 300 reais o individual. Este mês você não precisa pagar nada, você vai pagar só a taxa bimestral, a familiar é de 60 reais e a individual de 40 reais, que não é nada. Basta ligar agora. Tem que ligar agora. Dá o número de RG e nome, vai para o balcão da Secretaria do Clube, paga seu primeiro trimestre, tira as carteirinhas e venha fazer parte da família Juventus. Coisa deliciosa, gente. 100 mil metros quadrados de lazer. Você vai ficar pensando se você vai dar isso para a sua família ou não? Para você ou não? Não vai, né? Eu tenho certeza que você vai ligar agora. 273-7388. 273-7388. O recomendador Roberto Golini, 20, no Parque da Móquia, do exame de segunda às sexta das 8h às 22h, sábado e domingo e feriado das 8h às 18h. Clube Atlético Juventus. Olha, eu não sei. Eu acho que melhor do que isso... Não tem. Não existe. Vamos dançar um pouquinho? Vamos. Vamos. Não tem orquestra, mas a gente pode... Ah, é valsa. Que lindo. Fazia que não dança o valsa.